De todo jeito é 15, o 15 é quem vai vencer, todo mundo é 15 e eu vou provar pra você E por que que você e sua família é Fred Maia? Porque é um homem trabalhador, mostra o serviço e todos já viram que ele veio pra mostrar trabalho, né? Fred Maia é uma pessoa que ele não deixa a desejar, até agora não deixou a desejar Porque eu tenho certeza que é o melhor pra continuar o trabalho entre eles e dela E vamos à luta em busca da vitória, é Fred Maia 15? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O pedreiro é 15, todo mundo é 15 e não sobrou mais pra ninguém